Fala galera, tudo beleza? Leandro aqui falando com vocês, pra falar hoje exclusivamente aí do lançamento das vendas oficiais da linha Redmi Note 13. Serão cinco modelos aí, gente, disponíveis. São eles, Redmi Note 13, o 4G, o normal, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 4G, Redmi Note 13 Pro 5G, como também o mais top da linha, o Redmi Note 13 Pro 5G, que esse é a novidade, vai vir com resistência à água IP68, né, com grau aí de resistência à água muito bom, que já é bem comum em outras marcas, mas enfim, a Xiaomi conseguiu colocar em seus modelos intermediários. Mas vamos falar hoje, gente, principalmente sobre as vendas deles no AliExpress, gente, porque nós já sabemos que esses modelos, antes mesmo de ser lançado dentro da plataforma do AliExpress, né, como as vendas oficiais, esses produtos já estão disponíveis no mercado. Não é como era aí há quatro, cinco anos atrás, que os produtos eram lançados, né, as vendas oficiais no AliExpress, pra esses modelos chegarem aqui no Brasil, demorava aí cerca de um mês ainda, hoje não. Hoje os produtos nem foram lançados de formas oficiais, né, as vendas, e eles já são enviados aí para os fornecedores, né, principalmente, galera, para o Paraguai, então a galera atrás do Paraguai já estão com esses produtos aí no Brasil, antes mesmo das vendas oficiais, e eu sou um caso deles, gente, olha só, eu já tenho aqui em mãos o produto que vai lançar amanhã no AliExpress, olha só, Redmi Note 13 5G e o Redmi Note 13 normal, né, o 4G. Então já consegui pegar aqui, já com o pessoal que pega pra revender e tudo mais, mas de forma oficial vai ser vendido amanhã no AliExpress, né, dia 24 de janeiro, às 5 horas da manhã. Eu quero mostrar pra vocês aqui no meu tablet os preços que vão estar, e também um detalhe muito importante, galera, porque a loja que vai vender esses produtos aqui, né, a loja oficial de lançamento, ela vai estar no remessa conforme, gente. Então, praticamente aí você não vai conseguir comprar esses aparelhos, porque o imposto já vai estar incluso aqui em torno de quase 100%. Vamos lá, aqui está a planilha que o AliExpress nos mandou, né, pra gente já poder divulgar. Vocês vão ver aqui que tem a planilha, né, uns produtos em amarelo e outro em branco. Esses em amarelo, em especial, gente, serão os modelos que vai ter disponível aqui no Brasil. Brasil, porém, é uma pré-venda, o que é que significa? Você vai comprar, esses produtos, eles ainda serão enviados para o Brasil, quando eles chegarem no Brasil, já com o estoque já nacional, é que eles vão conseguir enviar para você. Então, isso aqui você vai comprar e vai aguardar até ele ser enviado. Não vai ser comprar e já vai ter a pronta entrega pra enviar, não, gente. Você vai ter que aguardar aí alguns dias, ou quem sabe até uns 30 dias, somente pra esse aparelho ser enviado. Então, você vai ter que ver se vai compensar você comprar ele, né, vai estar com preço bacana. Sim, porém, vocês têm que ver aí que realmente vai ter uma demora um pouco aí, referente aí ao envio, né. Então, vai ter o Redmi Note 13 Pro 4G, terá também o Redmi Note 13 Pro Plus 5G, o Pro 5G e também o Redmi Note 13, que na minha opinião é o que vai estar com, assim, vamos dizer assim, um maior apelo, né, um maior apelo pra você comprar ele. Aqui são os preços normais, né, que vocês estão vendo aqui, ó, 1.312, o Redmi Note 13, porém, vai ter cupons de desconto e ele vai sair mais em conta se você for comprar eles na pré-estreia com o envio nacional. Já os de baixo aqui, galera, eles são aqueles modelos que é vendido direto lá da China, que, por sinal, já digo pra vocês, todos eles estão dentro do Remessa Conforme, o que vai impossibilitar de você comprar esses aparelhos aqui dentro do Remessa Conforme, porque não faz sentido, gente. Vai ter o lançamento, tem alguns com preço bacana com o estoque nacional, porém, é uma pré-venda. Já os modelos lá na China, que estariam com preços até legais, que eu vou mostrar pra vocês aqui, se essa loja, ela estivesse fora do Remessa Conforme, como que ficaria os preços dela antes de você pagar aqueles impostos, né, no caso, os impostos direto na fonte. Vamos lá para os preços. Aqui, o estoque internacional, né, vai estar aqui com o valor dele, né, teoricamente, se estivesse fora do Remessa Conforme, tampando aqui as informações, mas eu vou mostrar pra vocês, porque eu quero falar principalmente sobre os preços que irão sair aí as versões já com pré-venda, né, gente. Aqui, vocês já podem ver, o Redmi Note 13 vai sair na pré-venda, em média, por R$ 1.100, gente. É um preço bacana, sim, preço muito bom, já que o produto vai ser enviado dentro do Brasil. Só pra vocês terem ideia, esse aqui eu peguei já aqui em Fortaleza, galera, olha só. Peguei em Fortaleza, e esse aparelho aqui, ele saiu por R$ 1.230, então, vocês podem ver que é R$ 130 a mais, porém, já em mãos, né, galera, já estou com ele, não vai ser aquela compra, porque eu vou comprar por R$ 1.100, vou aguardar até um prazo aí de não sei quantos dias, que a gente não sabe muito bem, pra ele ser enviado. Porém, quem quiser segurar, tiver com a grana aí que pode segurar esse valor, vai estar com um preço bastante interessante. Eu vou deixar o link aqui na descrição, certo? Como também os cupons de desconto. Vai ter também o Redmi Note 13 Pro 5G, tem o cupom de desconto aqui, ó, em torno, acho que vai ser em torno de R$ 200, R$ 200 e alguma coisa, né, daqui R$ 208, em média. Esse aqui no Brasil vai sair por R$ 2.273,70. Já o modelo mais top vai sair no Brasil por cerca de R$ 2.835,00. Lembrando que esses modelos mais top, né, o Pro 5G, o Pro Plus 5G, ele sai a partir de 256 GB. Então, realmente, o preço está bem salgado para você comprar esses modelos com estoque no Brasil. A não ser que você queira comprar para o seu uso próprio, para comprar, para revender, fazer aquela grana. Esses outros modelos estão um pouco mais complicados, gente. Lembrando que aqui é referente aos cupons que eles estão colocando aqui. Não é certo, isso vai variar de acordo com a cotação do dólar. Mas nós sabemos que muitas vezes o AliExpress, como ele vê que não está tendo muitas vendas, eles acabam aqui dando ainda mais desconto. Então, para você aproveitar, se rolar cupons maiores, entra agora no nosso grupo do Tag, eu vou deixar aqui na descrição, você não paga nada, é grátis. Agora, vamos aqui para os modelos, gente, internacionais, né, os modelos versão global mais vendido lá da China. Vou tirar aqui agora, né, essa taja. Vocês verão aí os valores que seriam se eles estivessem fora do Remessa Conforme, gente. Vamos começar aqui pelo Redmi Note 13. Ele sairia com o cupom de desconto, galera, por R$ 839,00. Isso, o valor promocional aí de estreia. Então, pagando todas as taxas, galera, como a loja já está dentro do Remessa Conforme, ele vai sair por R$ 1.616,00. O governo não está querendo arrecadar mais. Ele está praticamente que proibindo você de importar aquele produto que você tanto deseja. Agora, o Redmi Note 13 Pro 5G, com os cupons de desconto, se a loja estivesse fora do Remessa Conforme, ele sairia aí em torno de R$ 1.745,00. Lembrando que essa aqui já é a versão 256 GB, preço muito bom para estreia. Porém, se você quiser comprar ele, a loja está no Remessa Conforme, ele vai sair por R$ 3.358,00 nessa faixa. E agora, vamos para o Redmi Note 13 Pro Plus 5G, que é a linha mais top. Se a loja estivesse fora do Remessa Conforme, o preço sairia aí, né, a partir de R$ 2.010,00. Mas, com as taxas já inclusas, o produto sai por quase R$ 4.000,00, gente. Que sacanagem. Não ficou legal mesmo essa alíquota de imposto de importação para esses produtos acima de R$ 50,00. E o Redmi Note 13 5G sairia por R$ 1.320,00, já a versão 5G, se você fosse comprar direto da China, sem o Remessa Conforme. E o Redmi Note 13 Pro 4G sairia por R$ 1.320,00, mas, como a loja está dentro do Remessa Conforme, ele sai por mais de R$ 2.500,00 cada, pagando todos os impostos. É o fim da picada, galera, porque esse Remessa Conforme realmente não ficou legal para os produtos acima de R$ 50,00. E aí, o que é que você achou desse lançamento do Redmi Note 13? Se a loja não estivesse dentro do Remessa Conforme, até a gente conseguiria arriscar, comprar, torcer para ser taxado. Mas esses produtos lá da China, né, não dá para comprar porque todos eles estão com imposto incluso e que inviabiliza aí todos nós comprar. Vamos ter que se contentar em comprar em pré-estreia e conseguir um preço bacana. Alguns modelos aqui, mesmo com pré-estreia, o preço não está bom. A tendência é que esses preços aqui baixem mais porque eu acredito que não vai ter muito apelo aí dos compradores. Se o imposto de importação desses produtos fosse 20%, 25%, 30%, até daria para comprar, galera. Mas, infelizmente, com esse imposto de importação aí de quase 100%, esses produtos aqui, eles ficam inviáveis de nós brasileiros comprarmos, só para vocês terem ideia. O governo faz isso aqui para que nós não compramos. Porém, esses produtos entram no Brasil diariamente, todo dia, sem pagar imposto, né, de forma também irregular. Então, seria muito melhor para o governo arrecadar, seja lá quantos por cento for, 20%, 25%, 30% em cada compra como essa, do que ficar da forma que está. Esses produtos entram todos os dias aí pelas fronteiras do Brasil sem pagar nenhum imposto. Então, acaba que não valendo muita coisa esse negócio aqui de proibir a galera de importar, poderia o governo sim arrecadar, ter proveito aí desse ramo de importação, porque ele é muito grande, e tirar uma margem de lucro aí em cima desses aparelhos. Imagina só, gente, se fosse 20% de imposto em cima desses produtos aqui. Ficaria muito top para você importar, você compraria uma coisa segura, você estaria comprando dentro da plataforma com total segurança, se o seu produto não chegasse, você teria reembolso e tudo mais. Só que não, o governo quer simplesmente proibir você, meu amigo, de comprar esses produtos lá da China, aqui para o Brasil. Deixa seu comentário, ficamos por aqui e fui!